E aí pessoal, bom dia, Pai de Deus, aí ó, melhor sabão aqui ó, pra tirar mancha, sabão de barra, o vênis que custa quase o dobro do preço, esse aqui mais em conta, e funciona em, assim, ó, uma fraldinha, e pra hora de trocar o neném, acabou, precisando dela, fez um pouco mais de sujeira, a gente usa a fralda descartável, né, mas ele sujou o trocador, a gente passou esse aqui pra limpar, nossa, vou passar esse sabão aqui pra vocês, olha ele aqui ó, passa ele, esfrega bem, vai limpar, vai ficar branquinho, sem água sanitária, hein, aqui em casa, é assim, um ajuda o outro, uma neném sem nascido, aí, tem que fazer a correria, faz serviço de trabalho de fora, e ajuda em casa da minha esposa. a esposa tá aí, um pouco de repouso, né, por causa da, do parto, aí a gente vai fazendo, ajudando, ajudando aí no ser de casa. Tem a sogra, tá dando a força pra gente, né, que a minha vida particularmente é uma correria, né, mas a gente abre os espaços aí, porque a benção do seu Jesus tá em casa, né, que é nosso filho. E aí, um ajuda o outro. Ó, tá vendo? Isso aqui é porque eu tô querendo fazer o negócio já, mas se deixar ali, bater na máquina, sai quase 100% também, mas aqui eu já vou adiantando, né, já que eu ponho na máquina só pra terminar. Então, eu vou adiantar. O vídeo não faz vídeo montado não, que é o vídeo. Acabamos. Olha que beleza, eu não vou enxaguar ele aqui não, vou deixar ele com sabão, vou colocar na máquina ali, junto com as roupinhas do neném para terminar de lavar agora, a mancha de grosseira já saiu tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, show, shape, não é? Vamos lá. 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 OK. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, ó Coloquei ele aqui na máquina Junto com as roupinhas Meu bebê, extra baixo Duplo enxague, sempre gosto Pra não ficar sabão na roupa Tem que Você ajudar Ajudar a patrulha Só servir de fora Mas dar uma ajuda pra patrulha em casa Deus abençoe nosso dia